Olha o tamanho do pastel que eu achei aqui nessa pastelaria, finíssima Gente, isso aqui não é pastel, isso aqui é uma janta Se vocês comerem esse pastel inteirinho aqui, perto deles em 10 minutos Eles pagam um ano de vale-refeição pra vocês Cuida até da sua criança, dá pensão por 17 anos A hora que a criança estiver mamando de pé na teta, a criança vai estar recebendo a pensão ainda Isso aqui não é pastel, querida, isso aqui é um travesseiro, de jeito que tem a cabeça bem oleosa Então, dando pra dormir, eles colocaram aqui Eu perco as palavras quando as pessoas estão olhando Parece que a gente já se senta num palco, né? É verdade Depois eu como um pastel ali, só pra não dizer Eu não posso comer agora que enche de frango vão no meu dente Daí perigoso uma raposa com madeira de frango vir lember minha boca, eu não posso Já faz 15 minutos nós saímos do brinquedo, mas eu não tô bom ainda, não Devia ter água com açúcar pra quem brinca naquele brinquedo, não? Verdade, pra acalmar os nervos, né? A hora que você sai do brinquedo, aí vem um homem bem bonito mexendo água com açúcar Que desce pra ele, assim, beba, meu amor Eu falo, me dê o copo, meu bem Tá tendo show do Wesley safadão agora, gente Mas eu não fui ali, senão ele vai achar que o show tá muito mal frequentado E nós tá tudo desconjuntada Eu tô com os ossos tudo deslocado, mas tô andando na festa Eu tô que nem aqueles burrinhos que você apertava debaixo, você desconjuntava inteirinho, lembra? Da época dos seis? Ai, gente, eu tô indignado, não tem banheiro químico no seu lugar Ah, festa de rodeio, isso é banheiro químico, querida? Não é festa Eu só não sair com 17 tipos de cheiro de vomita do meu corpo Pra cá de mijar no banheiro químico Eu não sou eu É lá que a gente faz o vlog pra vocês É lá que a coisa acontece É depois que a gente entra naquele banheiro, fecha a porta e sai Que a gente sai louca, doida, lucy crazy por aí É lá que a gente deixa o nome na porta do banheiro Telefone Que banheiro químico, que boticário é pau a pau, querido Os dois é cheiroso Aí, olha lá Aqui, passou aqui, ó O moço vendendo mil Na hora que ele viu o Eder, ele veio com o carrinho de encontro com o Eder Pra ver se vendia umas três espigas Eu não tô no culeiro hoje Ele queria alimentar a galinha que existe dentro de você Mal ele sabe que a Fátima é uma franga rica, querido Só alimentada com ração de galinha poedeira Sou galinha de granja, meu bem Daquelas peituda que morre no Natal É galinha que cacareja só no quintal da Xuxa, querida Carinha pra cá e vender Tudo bom? Meu Deus, na hora que eu fui falar uma besteira, o povo conheceu Não posso mais A sorte que hoje esse vídeo tá sendo patrocinado pela Superbond Que colou a minha chapa, a parte de cima, a parte de baixo Eu posso dar risada, posso cuspir com os dentes e não vai cair no chão O que gruda o Natal é colega, querida Da casa de rico, né, gente? Da casa de pobre, o que ele puder fazer, a gambiarra, ele faz A porta da minha geladeira tem uma Superbond Tem sachê de ketchup e metade de um limão seco Eu tô me sentindo na abertura da Ana Raia e Zé Trovão Ana Raia, Zé Trovão e Maria Arrebento Olha o tamanho disso, gente do céu, enorme A gente é tão cagado na vida que é perigoso quebrar, caí essas duas éguas em cima de nós, imagina? Depois o jornal anoticia lá O bicho é achada morta debaixo de duas éguas que desabaram em cima dela Chega no céu, São Pedro fala assim Cês morreram do quê? Ai, caiu duas éguas em cima de nós Mas era égua de raça? Ai, não era nem de raça, São Pedro do céu Égua é pedigree? Fala Pedigree de cachorro Ai, gente, de égua de raça, como que é? Ai, não era nem égua de raça Era égua pangaré que caiu em cima de nós Caiu égua com carrapato e tudo O rabo desse cavalo aqui, querido, tá mais hidratado que o seu cabelo Que você roubou babosa no quintal da sua vizinha pra fazer hidratação Apesar que é um cavalo e uma égua Eu vou mostrar as partes pra você Essa daqui é égua, ó Se você tiver com tosse, é só tirar leite daqui Esse leite de égua tira a tosse comprida Ai, minha ceia, tempestade Ai, que mais? Viajo com nuvens de fogo Se vocês lembraram dessa música, querida Um beijo pra Zilo que vocês vivem Esse aqui parece que é égua também Olha lá, ó Esse aqui é leite de égua com café E esse aqui é leite de égua de caputino Tem um boizão aqui também, gente do céu Um boi da cara preta Diz que a gente passar a mão no saco do boi Dá sorte pra gente, ó Três passadas que é pra dar sorte Quatro passadas que é pra casar Passar cinco então, né? Passe cinco que você vai ficar viúva Ai, não! Agora se você quiser subir na vida Você tem que pendurar no rabo do boi Olha a situação, tá bem tratado esse boi, hein? Gente do céu! Esse boi não come capim, querido Esse boi come ração Olha lá, mas deixaram um despacho pro boi, parece? Olha lá, ó Não pode mexer em despacho, gente do céu Não pode pôr a mão Ó, dois corotes e uma pinga Você ofereça pro boi Tudo vai dar certo na sua vida Vai abrir todos os caminhos E vai realinhar seus sacas Um monte de gente conheceu nós já Vocês não imaginam Pediram pra tirar foto Já filmaram Tô me sentindo entrevistado pela rede manchete Aconteceu? Virou manchete Da época daquela sharp Que você virava na sua casa Assim, ó Aquela televisão de tubo bunduda 29 polegadas Olha só isso Uma pessoa prevenida vale por duas, querida Trouxe perfume na festa Simpatia pra voz É, a pessoa quando ela sabe que ela febe Ela se cuida Corachosa Mentira, ela tomou banho hoje Eu sou louca de cheirosa Ela é cheirosinha, é verdade Louca de cheirosa Um oferecimento Puro vudu, querida Ela comprou daqueles homens Que quando a polícia chega Sai correndo com perfume e tudo Nós estamos aqui pra fora agora no momento Não é porque nós fomos expulsos da festa Nós viemos dar uma vortinha aqui Porque aqui pra fora Tem bebida mais barata Aqui tem uma bebida mais acessível Tem uma coisa que eu posso pagar Tudo bem? Aqui é uma foto Faz que é uma foto Vem aqui, eu vou tirar uma foto Qual é o seu nome? Amanda Pai é Fátima Bernardi festar Vai que sim Junto com a minha esposa E agora nós viemos prestigiar Mas não é clandestino Não é clandestino não Olha gente, meu amigo Como tá famosa Não tem problema não Pode, não tem problema Aí, aí sim Posso pôr vocês lá Pode Sem problema nenhum Gente, se eu aparecer na porta do fora É culpa dele Não pode por Sem problema nenhum Não pode me processar Ai, gente do céu Vieram justa hora que eu ia comprar a bebida Como eu falei pra vocês Aqui tem uma bebida mais barata Mais acessível É uma bebida que todo mundo tem condições de comprar Por exemplo Tem uma barraquinha agora ali Que eu vou chegar E vou perguntar Ah, você tem bebida Certeza que aqui vai ter uma coisa Ai, bicho do céu Você tá parecendo a mãe Lucinda Ai, jamais Você desaje Mentira Ai, acentou meu teto Ai, a bebida não é boa Amargou Beijou o pescoço Amargou a boca É avão Mentira Eu não posso falar isso Voltando pra dentro da festa já Aí o segurança parou ali Gente, você mandou arrancar tudo de novo Tirei o celular Tirei a carteira E tinha um negocinho de bala ali Aí ele falou assim E esse negócio aí Ele falou Dá uma bala pra mim Aí eu tenho uma bala pro boi, né Ou seja O segurança estava com a boca Cheirando tábua de chiqueiro, né querida Eu vi que ele estava pedindo A carteirinha de identidade Para as pessoas que pareciam novas Falei Ai, vai pedir a minha, né Mas nunca nesse Brasil Ele perguntou Se era da época Das pessoas que tinham SIC Olha que bonito, gente Isso é Uma barraca Que vende um monte de boné E vende um monte de chapéu Coisa mais linda do mundo Olha isso aqui Um couro de vaca finíssima Isso aqui é aquelas vacas Que eu conto pra vocês São vacas europeias, queridas São vacas que não mugem Elas suspiram São vacas que elas não dão coice Elas processam É que vocês não conseguem Passar a mão aqui Mas a sedosidade desse pelo Desse couro dessa vaca É melhor que o cabelo De vocês lavado com seda Ceramidas Olha, aqui vende fivela Vende Eu não sei o que é esse negócio aqui Vende negócio de guardar canivete Vende broche Vende adesivo Vende canivete Pra você passar na língua Da sua vizinha Isso aqui é Anel de gente morta, viu Na hora que morre Eles pegam e puxam E põem aqui pra vender Não tem aquele ditado Avance os dedos Ficam os anéis Tá aqui, querida Brincadeira Mas olha Coisa só finíssima Gente, você ó Vende cinta Pra você tá Educando o seu marido Que não para na casa Aquele cachaceiro Só fica em porta de bar Cossido não dá Vende coleira Pra você amarrar ele No pé da cama Vende bota Pra você dar bicuda No figo dele Se ele não tiver Te obedecendo Mesmo assim Aquele momento Que você vai no salão Faz uma escova lisa Bem feita Reparte o cabelo no meio Sai na chuva E fica assim Estamos chegando Perto dos banheiros Aqui, gente Tá vendo Aquele negócio ali Não tem banheiro químico Não tô me conformando Que não tem banheiro químico Estamos passando Perto de uma barraca Que vende bebida também Não tô bebendo Pra poder gravar vídeo Pra vocês Então vocês me estime Gente do céu Já deixaram o like Pelo amor de Deus Eu também não tô bebendo Hoje Porque hoje eu sou Uber Nós dois estamos dirigindo Na verdade, né Não pode Nós vamos sair daqui Moída descadeirada Desconjuntada Mas não vamos beber Só água mesmo Porque o energético Deve estar custando 30 reais Por 30 reais o energético Querido Eu como até a lata Tá o zói da cara Eu como as latas Do outro dia Eu vou fazer o número 2 No vaso São chaveiro São chaveiro Um pregador de roupa Querida Moldado no meu intestino No calor das minhas tripas Ai que horror Gente do céu Olha aqui Na porta do banheiro Tem papel higiênico Quem que tem coragem De pegar o papel higiênico Na porta do banheiro É que você triscar a mão E puxar meio metro A turma vai falar assim Vai fazer o número 2 Vai obrar Aliás Na hora que eu tava lá No banheiro Eu achei uma camisa Jogada dentro do cesto Do lixo Novinha Tava quase pegando Levando Deve ser gente Que tava com desenteria Na hora do aperto Na hora do arrego Na hora do desespero Sentou ali Não tinha com o que limpar Limpou com a meia A meia não deu Limpou com a outra A outra não deu Pegou a camisa Tirou, limpou o resto E foi embora É por isso que tem um monte De boys sem camisa na festa Tá só lotado Gente sem camisa Quem se quiser Passando sem camisa Aqui você pode saber Todo lugar agora Que vai ter baile gaúcho Daqui a pouco Tá tendo o show Do Wesley Safadão Depois do show Do Wesley Safadão Vai ter o baile gaúcho Quer dizer Você que gosta de dançar Um shoto, um vadeirão Põe a sua bombacha E venha dançar Uma mulher falou pra mim Que eu pareço indiana Vocês acham que eu pareço indiana? Sabe que é por causa Do lápis no olho? Indiana Jones né querido Olha a idade dela Quem assistiu Indiana Jones Já sabe né Tá no grupo de risco Ai aqui vende pizza no Cone Que delícia Gente eu não achei Uma comida japonesa aqui Eu achei que ia achar Nem que fosse Um sushi de lambaria Eu ia comprar Um sushi de lambaria 75